Olá, meu nome é Juliana e a principal contribuição da Voito na minha carreira foi o curso de Greenbelt em 6 Sigma, pois foi com esse curso que eu consegui aprofundar e consolidar os meus conhecimentos sobre esse tema, que eu sou apaixonada, e também consegui dar um destaque no meu currículo, além de direcionar a minha carreira para a área de projetos de melhoria contínua. Além disso, o curso de Excel avançado também foi um divisor de águas na minha carreira, porque além de eu aprender como otimizar os processos, também não fico com mais receio de teste de Excel em processo seletivo. Então, me ajudou bastante e obrigada, Voito!